Ministros do Superior Tribunal de Justiça condenaram o vigilante que foi preso em flagrante por fazer uso de arma de fogo fora do ambiente de trabalho e ainda não ter formação profissional na área. Profissional responsável por vigiar áreas públicas ou privadas para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio, o vigilante tem o porte de arma garantido por lei, mas apenas durante o expediente e no local de trabalho. O secretário-geral do sindicato da categoria no Distrito Federal diz que a regra é para os profissionais formais, ou seja, aqueles que passam pelo curso de formação. O curso de formação de vigilante, primeiro ele vai procurar uma academia especializada na formação de vigilante. Esse vigilante a cada dois anos ele também tem um curso de reciclagem para exercer a profissão, para o exercício da profissão. O vigilante, a partir do momento que ele faz o curso, que ele cursa, ele já faz esse diferencial para evitar que as empresas contratem qualquer uma pessoa comum, qualquer um indivíduo comum para colocar no posto de trabalho. No Rio Grande do Sul, o vigilante foi preso em flagrante portando uma arma calibre 32, permitida por lei no horário de serviço. O problema é que ele foi preso quando voltava para casa, fora do horário e local de trabalho. Além disso, ele não era vigilante profissional e por isso não tinha autorização de porte de arma. O caso foi parar na justiça e o Tribunal Estadual absolveu o réu por entender que ele não tinha culpa, já que a defesa alegou que o uso da arma era uma exigência do empregador que o vigilante teve que aceitar. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu ao STJ e os ministros da quinta turma aceitaram o pedido. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que o vigilante praticou conduta proibida, pois estava fora do horário e do ambiente de trabalho. Portanto, livre da relação de subordinação com o chefe, que o obrigava a portar a arma de fogo de modo ilegal. Por isso, o profissional foi condenado. O direito penal ampara algumas situações que tratam dessa situação específica, que nós chamaríamos de coação moral irresistível. Ou seja, ele não teria, por força da imposição do patrão, outra alternativa se não utilizar aquela arma, talvez em razão do dinheiro de ser demitido. Mas isso, no caso concreto, não autorizaria de forma alguma ele utilizar essa arma. Há uma porque ele estaria em via pública e outra que ele não teria essa permissão porque não é vigilante regularmente a exercer a profissão.